Essa é mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, nós iremos ver um pouco sobre sinais de pontuação. Isso mesmo, os sinais de pontuação. É um assunto que está aí sempre nas provas, nas avaliações. Então, vamos lá? Ora, sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, tá? Então, gente, além de ser importante para algumas questões de algumas provas, ele é muito importante quando você vai, enfim, fazer, produzir um texto. Ou mesmo quando você vai responder alguma questão de história, de geografia, alguma questão discursiva, certo? Ou seja, para que haja coerência, para que haja coesão na sua frase ou naquele pensamento que você está tentando transcrever, você vai ter que usar e lançar mão dos sinais de pontuação. E para isso é importante saber qual é a função que cada um desempenha. Qual a função que cada um vai desempenhar em uma frase e assim por diante, tá? Então, quais que seriam eles? Nós temos aí o ponto, que é o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, aspas, os parênteses e o travessão. Nós iremos ver, então, um pouquinho de cada um deles. Vamos começar, então, pelo ponto, tá? O ponto ou ponto final. O ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. Então, ele sempre vai indicar o final de algum período, certo? E também dá essa ideia de término, né? Término de algo que está sendo falado, né? Ou seja, quando você realmente finaliza, tá bom? O ponto final também, ele pode ser utilizado nas abreviações, tá? No caso, quando nós temos nas diversas abreviações, né? Então, vamos aqui aos exemplos. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Pronto. Aqui tem o ponto, então, quer dizer que acabou. Isso aqui foi um período. E esse período acabou. Essa ideia aqui acabou. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Novamente, eu tenho outro período que está sendo encerrado pelo ponto final. Ok? O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Também encerrou uma outra ideia, né? Então, ponto final. Esse acontecimento remonta ao ano 300 a.C. Olha aqui as abreviações, gente. AC, tá vendo? A gente utiliza também o ponto para as abreviações, né? Segundo afirmam os nossos historiadores. Então, o ponto final, gente, é o ponto que mais vai ser utilizado aí na nossa gramática, ok? Olha outra abreviação aqui. Senhor João, né? No Senhor, a gente já tem aqui o ponto, né? Senhor João, lamentamos informar que o seu voto foi cancelado. Então, quando você encerra ou em abreviações ou quando você encerra algum período, você utiliza o ponto final, ok? Finalizando, assim, a sua ideia. Próximo sinal de pontuação que nós temos aqui é a vírgula, certo? A vírgula indica uma pausa, uma breve pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incerto, tá? Então, a vírgula, quando ela é utilizada de modo incerto, ela muda completamente o sentido daquilo que a pessoa gostaria de falar, tá? A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, né? Por exemplo, só falo de frutas. Mamãe foi à feira e comprou várias frutas. Como? Mamão, vírgula, laranja, melancia e assim por diante. Ou seja, são termos da mesma função sintática. Bem como para separar o aposto e o vocativo, né? Que eu vou explicar aqui logo abaixo. Então, olha só. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar, tá vendo? Então, entre esses termos aqui, que são termos que têm a mesma função sintática, ou seja, são ingredientes de uma receita, você tem que utilizar a vírgula para poder separar esses elementos, esses termos, ok? O outro exemplo aqui é o que nós vemos com o aposto. O aposto é aquela parte da oração que nós utilizamos para explicar alguma coisa que foi dita, explicar um elemento anterior. Igual nessa frase aqui, Rosemaria, vírgula, aí vem o aposto, olha aqui o aposto. Apresentadora do programa da manhã, ou seja, esse aposto aqui está vindo explicar quem é Rosemaria. Rosemaria não é minha vizinha ali, não. Ela é a apresentadora do programa da manhã. Falou sobre as receitas vegetarianas. Então, olha só. Esse aposto quase sempre vem entre vírgulas, ok? E também para o vocativo. O que seria o vocativo? O vocativo é quando você invoca, você chama alguém, certo? Então, desta maneira, Maria não posso mais acreditar em você. Ou seja, ele está invocando esse nome. Então, esse nome que ele está invocando, que nós chamamos de vocativo, ele também vem entre vírgulas, ok? E todas as vezes que você for fazer também uma breve pausa na sua fala, no seu discurso, você também utiliza a vírgula, ok? Próximo sinal de pontuação é o ponto e a vírgula. Se nós já falamos do ponto e já falamos da vírgula, agora que nós temos que falar do ponto e vírgula. Ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase. E para separar uma relação de elementos. Então, gente, o ponto e vírgula é quando você, basicamente, tem um período muito longo, onde tem várias orações. Lembrando que cada oração a gente sabe, né? A gente determina cada oração pela quantidade de verbos, né? Então, quando você está mudando de uma oração para outra, desde que faça parte da mesma frase ou faça parte do mesmo período, você vai utilizar o ponto e vírgula. Seria uma pausa não tão breve, é uma pausa um pouco maior, tá? E ela também pode separar relações de elementos, ok? É um sinal que, muitas vezes, gera confusão nos leitores. Já que hora representa uma pausa mais longa que a vírgula e hora mais breve que o ponto, né? Ou seja, ela está ali no meio termo, entre a vírgula e entre o ponto, certo? Então, quais que seriam aí os exemplos? Os empregados, os empregados que ganham pouco, reclamam. Ó, os empregados que ganham pouco, reclamam. Até aqui, a gente tem uma oração, certo? Os patrões que lucram, reclamam igualmente. Então, o que que acontece? Eu tenho duas, eu tenho duas orações, eu tenho várias orações aqui. Para separar essas orações, eu utilizo, então, o ponto e vírgula, que vai dar uma pausa não tão breve, ok? Outro exemplo, Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Novamente, eu tenho um período longo, né? Olha aqui, celebrou é um verbo, quer dizer que é uma oração. Gosta é outra oração. Então, se eu tenho duas orações, é um período composto, eu preciso de algo para separá-las. Então, para separar essas orações, eu utilizo o ponto e vírgula. Os conteúdos da prova são geografia, ponto e vírgula, história, português. Ou seja, também, o ponto e vírgula também pode separar uma relação de elementos, ok? Próximo sinal de pontuação que nós iremos ver será os dois pontos. Lembrando que os dois pontos, eles são colocados um acima do outro, né? Não é um na frente do outro, um acima do outro. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação. Olha a função dele. Antes de uma explicação. No caso, para introduzir ou uma fala, ou seja, você vai utilizar os dois pontos. Ou antes de uma fala. Ou para iniciar uma enumeração. Uma enumeração de coisas, tá? Vamos aos exemplos, então. Então, na matemática, as quatro operações essenciais são. Agora, vai vir a explicação de quem são essas quatro operações essenciais. Quem são elas? Agora, nós iremos explicar. Então, a gente utiliza os dois pontos aqui. E aí, vem, então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Olha o outro exemplo. Por exemplo, Joana explicou, ou seja, ela vai falar, isso tá antes de uma fala. Tá introduzindo uma fala. Aí sim, vem a fala. Não devemos pisar na grama do parque, né? Inclusive, a fala aqui é evidenciada pelo travessão, certo? Então, antes de fala, nós usamos os dois pontos também. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado, ó, para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos, tá? Frases que têm sentimentos, né? Como surpresa, desejo, susto, ordem, né? Entusiasmo ou espanto, tá? Então, o ponto de exclamação, ele está muito ligado à questão dos sentimentos, tá bom? Então, sempre sentimentos que estão à volta disso, né? De surpresa, de desejo, de susto, tá? E assim por diante. Então, vamos aos exemplos. Que horror! Né? Ou seja, é um susto, né? Que horror, um espanto. Que horror! Ganhei! Nossa, isso é um susto, um desejo, uma surpresa. Uma surpresa. Ganhei! Então, você vê que até a entonação também é diferente, ok? Agora, nós vamos, então, para o ponto de interrogação. Esse ponto é muito fácil. O ponto de interrogação é utilizado para interrogar. Lembrando que interrogar é a mesma coisa que perguntar, tá bom? Utiliza-se no final das frases diretas ou nas frases indiretas livres, tá? Então, olha só, ou seja, quando você tiver uma pergunta direta, você vai utilizar o ponto de interrogação. Olha aqui. Quer ir ao cinema comigo? Tá vendo? É uma pergunta direta. Então, eu uso aqui o meu sinal de interrogação. E o outro exemplo. Será que eles preferem jornais ou revistas? É uma pergunta indireta livre, né? Ou seja, aqui também você vai estar utilizando o sinal de pontuação, ok? Próximo sinal de pontuação são esses pontinhos aí. Olha, fofos, né? São as reticências. As reticências, gente, são três pontinhos apenas, tá? Aqui tá aparecendo quatro, aqui tá aparecendo um monte. Mas não é nada disso. São só três pontinhos um na frente do outro. As reticências servem para suprimir palavras, esconder, suprimir, tá? Palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que aquilo que tá expresso na frase. Ou seja, pra deixar no ar, né? Pra deixar no ar, pra pessoa ficar imaginando o que seria. Então, ele pode suprimir palavras, suprimir textos, ou pode deixar no ar, pra que a pessoa consiga, pra que a pessoa possa imaginar, o interlocutor possa imaginar o que ele está querendo dizer, certo? Exemplos. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Ou seja, essas reticências aqui indicam que existem várias outras coisas. Então, tá suprimindo várias outras palavras, ok? Não sei, preciso pensar no assunto. Então, nesse caso aqui do não sei, preciso pensar no assunto, esse não sei quer dizer que ele gostaria, talvez, de falar mais algo. Mas, naquele momento, aquela palavra não surge, aquela ideia não surge, então fica no ar. Então, quando fica no ar essa ideia, fica em suspenso a ideia, também nós utilizamos as reticências, ok? Aspas, também é um sinal de pontuação e ele é utilizado para enfatizar palavras ou expressões, tá? Então, gente, muito cuidado, eu quero falar uma coisa aqui, muito cuidado quando você estiver fazendo uma redação e você errar alguma coisa. Quando você erra alguma coisa, algumas pessoas geralmente orientam os alunos falando que tem que colocar entre parênteses. Mas isso não é correto. Você não deve colocar entre parênteses o seu erro, porque se você colocar o seu erro entre parênteses, você vai estar enfatizando o seu erro, tá? Se a palavra que você escreveu está errada lá na hora da sua redação, você pega a palavra que está errada, faz um risco assim, normal, sem parênteses, e em seguida escreve a palavra da forma correta, ok? Então, cuidado que isso daí é só uma dica, tá? Então, as aspas, elas sempre vão estar enfatizando, tá? Enfatizando e os parênteses também, tá? Eles vão estar acrescentando alguma coisa. Bem como é usada para delimitar citações de obras. Então, citações de obras também são utilizadas com as aspas, ok? Exemplo. Exemplo. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom, tá vendo? Tá enfatizando isso daí, né? Então, você utiliza as aspas. Bras Cubas dedica suas memórias a um verme. Aí agora vem a citação, né? Ao verme que primeiro ruiu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Muito famoso, né? Essa obra aí de Bras Cubas, de memórias póstumas de Bras Cubas, né? Então, como é uma citação, foi algo que outra pessoa falou, então você vai utilizar ali no seu texto, aí você utiliza as aspas, ok? Parênteses, então, os parênteses, eles são essas marquinhas que estão aqui e eles são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação, tá? Então, é sempre acrescentar alguma coisa, ou acrescentar informação, ou acrescentar alguma explicação. Então, cuidado, gente, com essa questão, tá? Novamente, eu falo dos parênteses e das aspas, tá? Escreveu na sua redação, escreveu de forma errada, você vem aqui, passa um risco sem parênteses, sem aspas, tá? E depois você escreve, então, a palavra corretamente. Se você utilizar aspas, você vai estar enfatizando, ou se você utilizar os parênteses, tá? Você vai estar acrescentando uma informação, certo? Então, cuidado com isso. Quais são os exemplos? Então, vamos lá. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Então, ele tá explicando aqui, ele tá acrescentando informação, tá? Ou ele está explicando. Por isso que na redação, quando você erra, você não pode utilizar os parênteses, ok? Cheguei à casa cansada, cheguei à casa cansada, jantei um sanduíche, um suco e adormeci no sofá. Tá vendo que tá, novamente, acrescentando uma informação e, ao mesmo tempo, explicando o que foi jantado ali, né? O que a pessoa comeu. Então, o parênteses tem isso, tá? De acrescentar informações. Travessão, pra gente finalizar. O travessão é esse risco, assim, eu quero lembrar vocês que ele não é hífen, ele é um travessão. Ele é utilizado no início de frases diretas para indicar diálogos, né? Ou seja, falas de personagens, né? Do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Quando você vem com os parênteses para acrescentar uma informação, ou quando você vem com a dupla vírgula ali, né? Dupla vírgula, vem uma vírgula aqui, depois uma vírgula aqui, também vai ser para acrescentar uma informação. Você pode trocar, você pode colocar esse travessão no lugar dessas duas aqui, certo? Ou no início de um diálogo, correto? Então, vamos lá aos exemplos. Meio descontrolada, Paula gritou com o marido. Por favor, ó, agora vem a fala. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde, né? Então, travessão tá aqui. Lembrando que essa parte aqui deveria estar em outra linha, né? E o outro exemplo, Maria, funcionária da prefeitura. Tá vendo que esse funcionário da prefeitura poderia vir entre parênteses ou poderia vir entre vírgulas, como um aposto, certo? Aí não foi escolhido nem o parênteses nem as vírgulas, então foi utilizado aqui o travessão. O travessão, ele também tem essa propriedade de explicar algo, tá bom? Então, aconselhou-me que fizesse assim. Gente, então é isso, né? Aí tá a bibliografia de onde foi tirada. E eu espero que eu possa ter acrescentado um pouco mais de informação a você sobre os sinais de pontuação. Até mais!